Vamos embora agora, retornar Para o carro Falou, falou, tchau, obrigado Já está cheio aí dentro Olha o ninho aqui Bora retornar Para a fazenda Espírito Santo Tomar um cafezinho gostoso Vamos Vamos para voltar agora Hã? Casinha antiga Eu gosto de ver assim É casa velha Carro velho Ônibus velho, caminhão velho Casinha De Essas casinhas assim de fazenda Eu ia falar O cheiro de fogão De lenha O que será isso aqui? Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho O cachorro Ele liga mais que o ser humano O cachorro Ele é mais estressadão Mais agitado O gato O gato O gato não está nem aí com nada Não O gato E o dia que ele Dizem né Eu já tive gato Que quando ele some É que ele morre né E se ele chegar E se ele chegar em uma casa E ele for bem tratado naquela casa Ele fica lá Por isso que falam Ficar apegados à casa É Um gato meu fugiu Depois ele ficou com quatro e oito mesmo E nesse dia Ele era bem gordão E aí Ele quando acordar com o gato Ele falou Ah Eu já tive uns dois também E o Eu já tive uns dois E eu Eu já tive uns dois já E eu não vi eles morrendo Só sumiram Ah Grande hein Grande hein Ó Ó o milionário Zé Rico Milionário Zé Rico Milionário Zé Rico Esse é o Esse é o Verdadeiro carro de vossa Esse é o O que que será o PH Esse aqui é Olha aí Cuidado cachorro Um bravo Um bravo Bike Bike Pracinha bonitinha Olha aí Olha que bonitinha Hã? Olha lá o Papagaio Olha o Power Meira É É O Parveira Olha ele Olha o Caramelo Olha o Caramelo Olha o outro branco ali Deve comer a comida Dejo todo Olha o outro Bom dia, ali onde que a gente, quando eu passei uma vez com a Isabela lá, que a gente passou caminhando, foi lá no pesqueiro, que a gente desceu a estrada com a aldeiraria e foi lá no pesqueiro, naquela estradinha, não foi lá na Joapiranga? Ah, largou sozinho. Eu não sei se o Pretinho, ele é novo lá, e acho que quem manda aqui somos nós, não sei, é tipo alguma coisa assim, entendeu? Depois não tem, o Pretinho manda nos três depois. Não, mas acho engraçado, porque sempre eu passo lá e eu vejo que o Pretinho fica coado lá embaixo, e os três não fica latindo pra mim que tô passando, ou pra quem tá passando na rua, eles ficam latindo pro Pretinho. Ó o pastor Alemão, assim, tô lá no show, então, gente. Bom dia. O dia que a gente foi no pesqueiro tinha uns três minutinhos pretinhos. É. Bom dia. Bairro do Zoom. O que será que é a estrada ali? Exposição vira à direita. Exposição vira à direita. Travado. Bora voltar para a Rota dos Cavaleiros. Oi. A gente chama o Cardeal de a pé. Louveira, na feita. É. Tchau, Cardeal. Louveira. Louveira. A gente ainda vai em Jundiaí A gente ainda vai em Nazaré Nazaré deve ser gostoso Em Joaquim Giro ainda tem um monte Ainda pra fazer Quem que é? Ah, deve ser Amigo seu que trabalha lá no O Aquela região de De Joaquim Giro ali Fala Joaquim Giro Mas Joaquim Giro, Morungaba Amparo, Pedreira Souza Ali tem umas Eu acredito que umas Uns 60, 70 caminhos ali Pra fazer naquela região ali De onde? Lá de Joaquim Souza Morungaba Eu já fiz uns Um monte Eu já fiz Vamos por lá também Nossa Não, por baixo é melhor Eu acho Como é que cumpri? Acho que não Será mesmo O sol está escondido Tocando aí cai pra baixo É mesmo, tem várias farinas A hora que ele começar Torrar o coco A gente cai pra baixo Eu acho Eu acho que é mesmo Bom dia Eu acho que deve estar vindo Deve estar vindo o cavaleiro É isso aí Não, não é isso aí não Não, eu estou falando por causa da turma que está sentada ali Ah, eu acho que é mesmo Porque eu estou achando que ele deve ser apoio Ah, é isso mesmo Porque de bicicleta não é? Porque passou uns cavalos pra cá Olha a marca no chão Que cavalo aí Lá até estava mais forte No chão Obrigado Ah, é isso mesmo não Pelo menos um, né? Melhor que um cavalo não é Bonito, hein? Olha A rota dos cavaleiros Tem que ter um cavalo, né? Olha que bonito Bom dia Deixa o desfile Desfila Bom dia Bom dia Bom dia Que vai, que vai Bom dia Chegamos na localização Só que ela vem, gente Ela não vem pra cima, né? Tanto Não, nenhum bicho O bicho ele tem medo do ser humano Entendeu? Mas eu acho que o leão e o tigre Eles não tem medo não Eles vêm pra cima Porque eles sabem que ele já é mais forte E você tem que olhar não do outro Do outro Que jeito você olha Não, mas ele Não pode ficar maior Não tem o que fazer Não tem o que fazer Se correr o bicho pega Se ficar em pé assim Ele fica o dobro de novo É Agora a onça Deu guarda assim Ele já é menorzinho Então dá pra encarar Ah, dá Assim não Fala assim É tipo assim O bicho O bicho vai pegar Mas Se olhar pra ele 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 Não, eles Não pode Acho que não pode nem olhar Nem encarar O O Eu sempre Assisto um canal no YouTube Que eles ficam Comparando os animais Aí eles falam também Também do lobo Porque tem vários tipos de lobo Tem vários tipos E o maior lobo que tem É o lobo cinzento É grande O bicho é grande Aí eles ficam comparando Querendo comparar ele Com um cachorro normal Que ele é um Ele é Porque ele é um canídeo Ele é um cachorro Só que ele é o Como se diz O pai dos cachorros Vamos dizer assim Então eles falam Que não tem Não tem cachorro Que é páreo pra ele Bom dia, bom dia Não, não existe Mas só que tem cachorro Muito grande Tem uns cachorros Que é lá pro lado Da Lado É, tem o tal do cangal Tem o tal de Que são cachorros Pra De rebanho Entendeu? Pra cuidar de rebanho Então eles são treinados Pra espantar onça Pra espantar Pra espantar Lobo Né? E sempre eles comparam Falam assim Não, se for Comparar um Um a um Não tem Não tem boca Pro cachorro Mesmo que ele seja O cachorro O cachorro grande Porque tem cachorro Que é grande Grande mesmo Porque os Porque esses cachorros São É um bicho É um bicho Selvagem Contra um bicho Domesticado Entendeu? É tipo assim Igual o cara Compara Ele fala assim O cachorro Igual ele tava comparando O que ele tava comparando Com o pitbull Né? Porque ele fica Ele fica Esse carinho Ele dá risada Porque Ele falou Eu gosto do pitbull Mas só que eles As pessoas falam Coisa assim Que não tem lógica Que eles falam Que o Que o Pitbull Dá de frente Com o lobo cinzento Aí ele fala assim Põe uma coisa Na sua cabeça O pitbull Vai querer ferir O lobo cinzento E o lobo cinzento Vai querer comer Vai querer Entendeu? Se for colocar ele Numa rinha Que tiver o O cuidador Então Não 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 é justo Né? Colocar os dois Né? Agora se colocar Na natureza Os dois Mas não Não tem o que Não tem Porque um vai querer O lobo Só vai pensar em comer É porque É selvagem Né? E os felinos Também Uma onça Ela vai pensar Em que? Ela não vai pensar Em só lutar Ela quer matar Pra comer E se ela não tiver Com fome Ela não vai perder O tempo dela Não Ela quer sobreviver Então Dá pra sobreviver Dia Dia Ele quer sobreviver Ele não vai brigar A toa Você vai colocar ele aqui Ele vai falar Não tô com fome Pra que que eu vou gastar sangue Que eu vou me machucar Deixa quieto A hora que eu tiver com fome A gente briga Esse aí é um leopardo Não Era uma onça mesmo Mas isso aí é na África Não tem onça na África Não Não sei onde é Então Isso é muito parecido Muito Não Mas aí tava em cima da árvore A onça Aí ela tava assim Em cima da árvore O veado Daqui a pouco vem o leão Devagarzinho Ah, então Ele vem caminhando 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 E aí, cavaleiro Aê, vamos que vamos Ela pegou e E pulou Em cima da árvore A onça Saiu Põe Põe Do leão Na nebice A onça Subiu Em cima da árvore Assim Maior dificuldade Para subir Foi lá Pegou o veado Desceu Começou a comer E aí Caramba Respeito Que o leão tem Ah, eles não tão nem vendo Hã? A onça Tá vindo em cima da árvore Tomando A viado Tá até matado E pontado Tomando Ela pegou Ele levou pro alto Né, Tchau Sabe o que Pra ficar Despreito Olhando tudo Ela pegou Que tava comendo Assim Daqui a pouco Vem o leão Devagarzinho Caminhando Sentindo o cheiro Sentindo Sentindo a erigil Que tava em cima da árvore Assim Aí veio devagarzinho Caminhando Aí a onça Pegou Desceu Da árvore E foi embora E deixou Lá em cima Da árvore O leão Chegou Pegou Pegou Em cima Da árvore Foi Desceu Com a boca Lá em cima E começou Passa do outro Do outro Fica aqui Pra gravar Falou Só no pagodão Pagodão não Só no Sertanejão Tchau Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Eu já vi Tchau Tchau Lá na estrada dos Romero Entre Itu e Cabreúva E Pirapora Fica um cara também lá Tirando foto Na verdade o foco do cara é moto Mas ele tira sim Tem bicicleta, bike, tudo Mas ele tira um monte Daquelas motos, lá passa muita moto Olha o monte Olha o trânsito Olha o trânsito Olha o trânsito Olha o trânsito Olha o pequenininho O speed Bom dia Bom dia Bom dia Olha o expresso beiçudo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Olha lá Galha chuva Bom dia 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 Cansou? Cansou? Olha o rapaz do... Imagina, eu sou o tempo do cara Hã? Olha que bonito Cansaram? Não sei Hoje foi de leve e pouco